Ah, deixa eu ver, tá Natão? Ah, baniu, né, vagabundo, baniu minha moça, vai ter um time aqui, o time 4, que eu acho que eu nem joguei nessa, aqui ó, nós vamos jogar com o time 4, então? Não cheguei a jogar com esse time não. Ai, um time diferente. Será que ele, ah, não, eu já falei, ele vai vim de Artembe? Lógico que não, né filho? Ou outro IKDV, né, mas IKDV sem mira não brilha tanto, né? Ah, deixa eu pensar. Aí quebrou minhas pernas aquele IKDV ali, não sei, né? Pô, eu quero aquela skin do IK, né? O IKDV vai jogar primeiro, então beleza. Normalmente o que ele vai marcar aqui? Aqui você vai marcar o IKDV e forçar o IKDV deles. Aí marcou o IKDV. Então eu vou proteger quem aqui? Vou proteger o IKDV aqui, ó. Agora eu escondo, né? E o que eu faço? Deu pro Afro, né? Aí o que eu faço aqui? Vamos... O que eu poderia avançar aqui? Eu não sei. Acho que vai ser um som mesmo. É porque ele vai se curar com IKDV, né? Por isso que eu tô com essa resistência aqui também. Vamos colocar no som. Não, mas olha o dano desse carinha, velho. Você tá tipo... Do demônio, cara. Vamos colocar aqui você. O IKDV já tá se possuidíssimo aqui. E o meu Shun vai fazer o quê? Ativar a cura aqui na rodada 2 e a vida segue. Sem o Shun mesmo. Mas a gente vai neutralizar o mil dele, né? Nossa, se o meu Shun jogar, eu vou conseguir cavar, né? Isso, Shun. Joga Shun. Isso aí, ó. Consegui cavar. Beleza. Já tô aí. Quando você tá passando o nível 3? É, vou perder 30% da minha vida. Eu vou perder 30% da minha vida. Mas vida segue, gente. Vida segue. Então a gente vai bater aqui. A gente vai colocar de vida aqui. E a gente vai tentar eliminar... Será que eu elimino esse Shun? Acho que vou eliminar esse Shun, hein? Se eu eliminar esse Shun, vai que eu ganho uma rodada extra, né? Vai que não. EuNew Mesmo. Vai na rodada extra. Causa um dano legal, mas... Só vou botar a curar, né? Na cousine, em carga, hintore Ah, e o Afrodite que tem que tomar dano, não toma, né? Então a gente vai botar todo mundo aí pra outra dimensão. E aí a gente vai tentar eliminar esse carinha aqui, né? Claro que não foi. Nossa! Vamos colocar aqui no Xion pra eu dar uma curada melhor aqui. Vai lá, suga, suga! Ah, é isso aí. E como tu vai querer fazer? Não, não elimina não, hein? Nossa senhora, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, cara? Me feio aqui, ó. Agora? Vamos tentar eliminar esse loony de novo. De novo não, né? A gente nem tentou, na verdade. Ah, sério isso, velho? O Hada vai atacar de novo. Ou não. Ou não, né? Tudo depende aí do chup-chupes ali. Vamos lá. Suga! 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 Quer dizer, a gente tem que esperar a marmota jogar, né? Ô, Nuts. Joga aí pra gente. Eliminou, velho. Que loucura. Hum... Ô, Sky. Mas Sky ainda vai brilhar, gente. Sky ainda vai brilhar, porque olha o que que eu vou fazer agora, hein? Ó, no Xion. Revive. Revive eu com o quê? Com baixíssima vida. Ainda tá ainda com a sombração no fundo, né? Você perde a sombração, nem sei. Toma aí, ó. Todo mundo toma. Toma aí. Foi também. É a sombração, assim. Se perdeu em algum ponto. Não, cara. Ixi, como vou... Ixi, Mari. Quem que eu vou proteger aqui? Não sei. Ah, bom, acredite, né? Porque... Tem aquela marmotice ali. Ó, vamos trocar um pouquinho de vida, cara? Aí, ó. Tá acabado. Ficou hipnotizado com essa última vitória da live, velho. Aí, ó. Caim brilhou. Caim brilhou, gente. Vocês ficaram falando aí. Não sei quem falou que eu não joguei de Caim. Caim deu uma mitadinha aí no final ressuscitando. O nosso amigão... Não tem dimensão, falha um chiquinho. Falha, mas vida é sério. Afinal, não tem nem 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 Vamos lá.